Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Rê, primeiramente, né, falar pra vocês, é, mostrar pra vocês o Bob logo lá atrás, né, não dá pra pregarem direito, né, mas as novidades da Rê é o seguinte de hoje, né gente, hoje, evento, né, e o dia do médico, né, o dia do aniversário da minha irmã, a novidades que eu tenho pra hoje é o seguinte, não sei que scripts que eu vou assistir hoje, e daí eu comento com vocês amanhã, né, não sei se brumar, se variados, não sei, né, então, vou tentar dar um jeito hoje no WhatsApp, porque eu não tô conseguindo mais dar conta, né, gente, ontem eu não consegui assistir o World 6, mas vou assistir no próximo domingo, né, que mais que é novidade, né, gente, hoje não tem janta, hoje eu não vou fazer janta porque não sabe o meu irmão, a gente, e esqueci de falar das minhas unhas brancas, né, mais novidades da Rê, vou postar as coisinhas um pouquinho mais cedo hoje, né, por conta dos eventos, né, e as novidades pra Rê para o dia de hoje são essas, né, gente, porque não tem muita, né, novidade, né, pra essa de anugladinho, né, isso.